Fala galera, Rafael Jesus falando Bom, dando início aqui, a nossa última aula do nosso curso de Fly para Academia Então eu fiz esse Fly aqui, é um Fly um pouco mais elaborado dos demais Com essa aula eu finalizo esse curso, foram 5 Flys, como eu prometi para vocês, beleza? E apesar de estar com bastante informação aqui, ele é bem simples de ser feito esse Fly Não tem bichos de cabeça nenhum, certo? Então vamos analisar aqui o nosso Fly, como nós sempre fazemos Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ocultar aqui os textos E aqui nós temos, eu vou sair ocultando aqui as camadas Para a gente analisar camada por camada, beleza? Então aqui, olha só Está aqui a nossa... As nossas imagens Então veja só, aqui eu tenho o que? Um background de preto, beleza? Justamente porque as nossas fotos, os nossos modelos, elas são escuras Então, para facilitar o nosso trabalho e não ter que fazer recorte de remoção de fundo Eu optei em deixar um background aqui escuro Que aí vai, digamos, se tapear E não precisamos estar fazendo a seleção e recortando, beleza? Então eu coloquei aqui as duas imagens, tem dois degradês aqui, ó Nessa daqui da loira aqui, essa de cima Tem um degradê amarelo Amarelo e na outra imagem da nossa modelo, dessa outra atleta aqui Tem um degradê de um azul, azul ciano, né? Algo assim, certo? Aqui eu coloquei uma moldura no meio Beleza? Que a gente faz aqui com um pincel E a gente vai fazer essa destruição aqui Beleza? Aqui eu vim colocando alguns detalhes Só para o nome que vai vir aqui no meio, certo? Para dar um destaque maior Esses retângulos aqui com cantos arredondados É para colocar as informações da academia Aqui é a nossa logo Eu coloquei as duas para dar ênfase Mas ainda é que o nosso trabalho é uma academia E aqui vem os nossos textos Beleza? Então, a nível de conhecimento Onde eu pego essas imagens Eu já mostrei para vocês Mas eu vou falar novamente aqui Então eu pego aqui, ó PxHearing.com Beleza? É só você vir aqui em Workout Colocar a academia Pode botar em português ou em inglês Não tem problema nenhum Então aqui tem várias imagens boas Que vocês podem estar utilizando É aqui que eu pego O banco de dados principal das minhas imagens É esse aqui Certo? E o outro É que eu também estou utilizando ultimamente É o pexels.com O pexels Basicamente tem As mesmas imagens Eu vou botar aqui Gym Ou então pode botar o Workout As mesmas imagens do outro Essa imagem tem no PxHear Essa aqui também tem Essa aqui também tem Essa aqui também tem Mas tem outros diferentes Essa aqui já lá no PxHear Não tem essa aqui Já tem aqui, né? Então São os dois locais Que eu pego bastante imagem Então passada a informação Vamos voltar para a nossa aula Bom Feita a nossa explicação Rapidinha A primeira coisa a fazer É vamos criar um novo documento Ctrl N N de navio Aí Eu vou colocar aqui Papel internacional E tamanho A4 A largura e altura Vai deixar do mesmo tamanho A resolução Vou deixar 300 Caso vocês queiram imprimir Se for para impressão Coloque Modo de cor Semic Que são os padrões Das impressoras Ok Vou fazer um zoom aqui Segura Alt E gira o scroll Do mouse Só para Ficar mais fácil Para visualizar E agora a primeira coisa a fazer É o nosso background De preto Eu vou usar o próprio plano De fundo aqui Dar um duplo clique Para desbloquear a camada Dar ok Eu venho com um balde de tinta Então aperto a tecla G Na guia de gato Vou clicar aqui nas cores E venho para o preto Eu vou colocar E clicar aqui Em cima do documento Bom A segunda coisa a fazer É essa camada aqui Vamos trabalhar logo Com essa moldura aqui Porque precisamos Ter uma noção De onde vai ficar As imagens Das nossas modelos Então eu vou criar Uma nova camada Nesse botãozinho aqui Eu venho aqui Com a ferramenta de pincel Tá O pincel que eu escolhi Foi esse aqui Beleza Vou colocar o tamanho dele No máximo E a cor É essa cor Que está aqui De plano de fundo Eu vou passar para vocês Eu cliquei aqui Na setinha Para ele vir para o primeiro plano Vou passar para vocês O hexadecimal 62 3D 69 Certo Agora vamos fazer Vamos traçar aqui Eu vou segurar shift Para fazer um Traçado Perfeito Retilíneo Então eu seguro shift Clico E arrasto Então perceba Que ele está fazendo Então eu vou clicar Aqui mais embaixo Segurar Clicar Segurar shift E arrastar Certo Mais um pouquinho Mais um pouquinho aqui Clicar Segurar shift E arrastar E aí está aqui O nosso documento Vamos rotacionar Para a gente poder Alinhar Esse canto aqui Eu vou pegar aqui A ferramenta de Seleção E de mover Também Esse canto Com esse canto Beleza Caso Essas âncoras Que a gente estiver Aparecendo Marque essa caixinha Aqui Mostrar controle De transformação Nas camadas Ou então Aperta Ctrl T E aqui Trazendo o mouse Para o cantinho Aqui Vai aparecer Essas setas Curvas Clica aqui E rotaciona Beleza Mas vamos aumentar Aqui Fazer um redimensionamento Aqui Nas laterais Segura shift Alt Pressiona E arrasta Vai preste No documento Então perceba Que agora É só Alinhar Vou aumentar Mais aqui A largura Beleza E vou rotacionando Até encontrar O alinhamento Que fique As duas Mais um pouquinho Vou subir Mais um pouquinho Aí Aí Beleza Certo Então está legal Eu percebo Esse canto aqui Esse canto aqui Bom Agora o que nós iremos fazer É fazer Esses recortes Aqui Com o mesmo pincel Que nós criamos Essa imagem Eu vou utilizar Para fazer Essa destrução Então vamos colocar Uma máscara Aqui de camada Eu venho aqui Nesse botão Nesse retângulo Com a bolinha no meio Eu vou pegar O pincel Com a tecla B Vou diminuir O tamanho dele Você pode segurar Alt E pressionar O botão direito Do mouse E nos movimentos Laterais De esquerda Para direita Você diminui O tamanho dele Se você fizer A movimentação De cima Para baixo Segurando Alt E clicar De cima Para baixo Você vai tirando A opacidade dele Trabalhando Com o fluxo dele Então aqui Eu vou diminuir mais Segurar Alt Clicar e diminuir E aqui Você vai passando Perceba Que você vai Destruindo A sua A sua imagem Certo Vai dando Umas pinceladas Que você acha Interessante fazer Beleza Aqui é Uma questão aleatória Depois nós iremos Fazer um trabalho De De reconstrução Um pouquinho Para dar Um outro efeito Perceba aí Que foi feito Agora eu vou pegar aqui A cor de primeiro plano Eu vou colocar branco Vou clicar aqui Na setinha Para que o branco Venha para frente Para a gente poder Reconstruir um pouquinho Que eu quero Fique esses Traçadozinho aqui Está vendo Para que não fique Aquela coisa somente Que afetou Aqui dentro Da nossa área Certo Então você vai passando Aí vai dando Um trabalho Mais elaborado Então fique à vontade Eu vou reconstruir um pouquinho Isso aqui Porque invadiu muito Então vai ficar muito feio Esse quadradão aqui Aquela coisa sutis Para dar um efeito legal Isso aqui mesmo Não ficou legal Certo Aqui também Também Então vou mudar Aqui a cor Novamente Aí você vai trabalhando Aí você vai fazendo Aqui Onde você acha Que deve fazer A destruição Aqui está legal Para mim Já gostei Do resultado Vamos agora Trabalhar Com o nosso As nossas modelos Beleza Então vou pegar Aqui na pastinha Que vai estar separada Para vocês A primeira é essa daqui Vou clicar E vou arrastar Vou abrir Como um novo documento Eu já expliquei Por que que eu abro Como um novo documento Vou pegar a ferramenta De mover aqui É porque eu gosto De trabalhar com a imagem Do tamanho dela Real Para poder redimensionar Então vou clicar aqui Shift Alt Pressionado Eu clico aqui Pressiono Shift Alt Vou redimensionar Proporcionalmente E aqui você vai ajustando A modelo Vou aumentar aqui Eu quero destacar Bem as costas dela Porque Como é uma academia Tem que estar Mostrando peixe Vou clicar aqui Arrastar Trazer ela para baixo Perceba que ela está aqui Abaixo da nossa moldura Vou descer só um pouquinho Para que o rosto dela Possa mostrar aqui Essa parte aqui Não ficar tão Trazer mais aqui Para o canto Certo E confirmar Então perceba Por isso que eu optei Em colocar o background preto Perceba que a imagem Por ser preta Não tem Não está mostrando nada Beleza Vamos pegar agora A nossa outra modelo Eu vou fechar essa aqui Que eu não preciso Então venho aqui Que é essa modelo aqui Essa foto Vou clicar e vou arrastar Vou abrir Como novo documento Essa aqui a gente vai fazer Um trabalho de adição Vai melhorar aqui Esse fundo Vai escurecer mais Essa aqui não está legal Na nossa imagem Vamos desbloquear a camada A foto Duplo clique Ok Vou clicar com o botão direito Converter um objeto inteligente Para a gente fazer Uma edição não destrutiva Eu venho aqui Vou trabalhar com levels Apenas com levels Imagens Ajustes Níveis Eu vou trabalhar basicamente Com essa Essa setinha aqui Perceba que já melhorou bastante Eu venho com essa daqui Só para dar um pouquinho Uma escurecida geral Mas cuidado Porque senão A nossa modelo Começa a ficar avermelhada Você percebe aqui Que está começando a ficar avermelhada Vou pegar a ferramenta Agora aqui de mover Vou clicar e vou arrastar E vou posicionar A nossa modelo aqui Trazer ela aqui Certo? Vou diminuir o tamanho aqui Redimensionar Shift Alt Eu vou deixar o destaque aqui Vou pegar aqui a parte do tríceps Das costas também Os braços dela Deixa aqui mais ou menos Legal Essa aqui pode até aumentar um pouquinho Se você quiser Para dar um destaque Nessa foto aqui Ctrl T Redimensionar um pouquinho de nada Beleza Para ela ficar Mostrando mais a musculatura Bom Agora Vou aplicar um degradê aqui E um degradê aqui Vou pegar as informações aqui Desse degradê Qual foi a As informações de cores Tá? Só para fazer aqui Igual Então aqui é a sobreposição De degradê Essa imagem aqui Ele está com Deixa eu ver aqui Essa cor F4 F2 3B F4 F2 3B Vou copiar Ctrl C Ok 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 Provavelmente Deve aparecer Essa daqui Porque foi a última Que eu fiz Deve estar configurada Então vamos trabalhar logo Essa daqui Que eu peguei a cor Era para pegar logo Essa daqui Então aqui Eu vou dar um duplo clique Aqui no canto E vou trabalhar com a Sobreposição De degradê Vou selecionar aqui A caixinha E vou clicar aqui Perceba aí O que eu falei Já está configurado Porque eu já estava Trabalhando Então só passar as informações Para vocês A cor F4 F2 3B Beleza A posição A localização Dessa setinha Que é amarela Está em 65% Essa outra aqui Que fica acima Dessa Está em 75% Essa de preto Está 44% E essa aqui Está em 3% Então se você quiser Colocar a mesma posição Que eu coloquei aqui Fica à vontade Aqui o ângulo Eu coloquei Menos 124 graus Para vir daqui Da pontinha Coloquei aqui Uma opacidade De 40% E a escala Aqui está 150% E o estilo dele É linear Então ok Beleza Poderia fazer isso aqui Com o pincel também Basta você vir aqui Com Pegar a ferramenta de pincel Escolher esse tipo De pincel aqui Perceba que está Esfumaçado aqui A borda Que ele deve ser feito Assim Mas Por que eu não quis Trabalhar com o pincel Seria bem mais rápido Porque o degradê Se por um vetor Você quiser preencher Aqui com o degradê Você tem uns controles Aqui Só basta dar um duplo clique Aqui E aí você vem Arrastando Essas Esses quadradinhos Aqui E também aqui Na escala Na opacidade Que você vai Tendo um controle maior Vamos agora Trabalhar com essa camada Aqui Eu vou colocar As mesmas configurações Dessa Essa daqui Está de Então eu vou clicar aqui Sobre posição de degradê Vou clicar aqui Vou pegar aqui Com essa aqui O hexadecimal É 4DACA9 4DACA9 Então Ctrl C Ok Certo Eu venho agora aqui Dar um duplo clique Aqui na ponta Eu vou converter Em objeto inteligente Botão direito Converter em objeto inteligente Beleza Para que Façamos uma edição Não destrutiva Então eu vou Marcar aqui A sobreposição De degradê Perceba que ele já está aqui Já pegou Eu copiei Ctrl C Ctrl V Então a mesma coisa Dessa aqui Já passei o hexadecimal A localização Está 76% Essa aqui Está de 86% Essa do preto 58% E essa daqui 10% Ok No estilo linear Opacidade dessa Eu já coloquei 45 graus E 47 graus O ângulo Ou 45% Falei grau aqui Falei errado 45% Opacidade O ângulo Está de 47% E o estilo linear A escala está 150 mesmo Ok Então perceba que já fez Aqui os nossos detalhes Eu vou aumentar Essa folha Só É mesmo Vou aumentar aqui Para dar um destaque Ficou muito pequeno Foi isso que eu achei estranho Então Ctrl T E vou redimensionar Bastante Foi isso mesmo Eu queria fazer algo Que ficasse Uma modelo menor E a outra Com destaque Maior Vou posicionar aqui Aí Beleza Pronto Certo Como esse aqui Ainda está maior Então Ctrl T Aqui assim Eu quero que as costas dela Fiquem bem Representada Pronto Vou tirar mais Opacidade Disse aqui Acho que está 90 Não está sem Opacidade Então vou botar aqui 95 Para poder mostrar Parte do rosto dela Certo Está aí Está feito aqui A nossa imagem Beleza Próxima camada Aqui agora São esses Detalhes aqui Só que esses detalhes Eu vou trabalhar com eles Depois que nós Colocarmos os textos Beleza Porque aí eu vou ter uma noção De onde colocar Para não ficar Redimensionando Toda hora Então vamos trabalhar Logo aqui Vou pegar essas imagens Logo aqui Vou colocar Aliás não Vamos trabalhar com os textos Porque aí o texto Vai me dar o direcionamento Segurando alt Girando scroll Então vamos nessa Mas antes disso Vou organizar essas camadas Todas aqui Em uma pasta Então a primeira Está selecionada Vou segurar shift Clicar aqui na última Ctrl G Ctrl G de gato Dá um duplo clique aqui Botar imagens Imagens Opa Bom Vou pegar agora Aqui a ferramenta de texto Vou clicar aqui Clicar aqui no centro Escrever Power Engine A fonte Eu usei Impact Essa aqui eu não utilizei Outras fontes A única que eu usei Diferente Foi essa aqui Personal Training E essa aqui Power Team Personal Training Dá um duplo clique aqui Clicar aqui Selecionar o Jim Porque ele está de branco Venham aqui na guia Caractere Se isso não estiver aparecendo Você vem em janela E clica em caractere Vou clicar aqui Vou clicar aqui Vou botar de branco Para destacar Vou confirmar Que o tamanho Que eu coloquei Essa fonte Deixa eu vir aqui Na minha pastinha de texto Vou clicar aqui Power Jam Cadê você? Está com 54,62 Vou colocar a mesma coisa Aqui 54,62 Certo? Vamos mover ele aqui Pega a forma de mover Vou botar aqui no centro Mais ou menos Aqui Legal Deixa eu ver se está aqui Abaixo do cotovelo dela É isso mesmo E agora Shape Your Body Deixa eu ver Shape Your Body Como é que está o tamanho 70% Isso aqui eu deixei um destaque maior Porque é um texto de chamar atenção Então eu vou duplicar aqui o Power Jam Porque é a mesma fonte Ctrl J Dar um duplo clique aqui E colocar Shape Opa Shape Enter central Que é para fazer a quebra de linha Your Body Shape Your Body Vamos agora Com a setinha aqui do teclado Posicioná-lo aqui embaixo Então eu vou aumentar aqui Colocar 70 Manho dele E aqui Dá uma separação aqui Porque está muito colado Deixa eu ver como eu botei aqui Aqui está de 67,868 Então 67,68 Para ele separar Pronto E o Shape está de preto E o Your O Seu Your Body Então duplo clique aqui Your Clique, segura, arrasta E vamos botar de branco Poderia ficar legal também de amarelo Eu testei Ficou legal Se você quiser Coloca aqui Por exemplo Clica aqui o amarelo Coloca aqui Fica legal também Mas só que Eu achei o branco Um pouco mais sensato O amarelo fica muito Cheguei Fica legal Pela temática do flyer Mas Combinaria também Com as cores aqui Desse degradê Beleza Então está aqui Feitos os nossos nomes Vou Clicar aqui Com o botão Segurar contra E clicar aqui Nessa camada Para Selecionar todas E vamos reposicionar aqui Coloca aqui no centro Aqui Beleza Mais para cá Aí Está lindo Está lindo Brother Vamos agora aqui Coloca aqui os nossos Traços Aqui Então Botão aqui Outra Aqui Outra Aqui Outra Aqui Outra Aqui Eu vou agora Clicar aqui na camada De imagens Para abrir aqui Nessa setinha Eu vou clicar aqui Logo acima dessa Porque eu vou trabalhar Com um pincel Então vem aqui na ferramenta De pincel Então a tecla B Eu escolhi esse pincel Aqui Que tem essa pontinha Aqui Certo Então como ele está aqui Já no tamanho de 50 Deixa eu ver se vai ficar legal Eu vou segurar Shift Clicar E arrastar Porque está de roxo Aqui Deixa Opa Ctrl Z Desfazer Criar uma nova camada Porque senão ele estaria criando aqui Eu não quero Então vai Incorporar essa moldura Aqui Então vamos criar uma nova camada Vou mudar aqui para preto Clicar nessa setinha Vou segurar Shift Clicar e arrastar Assim não Assim fica muito feio Ctrl Z Ficou muito correto Deixa aleatório mesmo Clicar e arrastar Segurar Shift E aqui eu vou dar Um pouquinho aqui Mais um pouquinho aqui Pronto Então Vamos fazer aqui Ctrl T E rotacional Esse aqui eu vou deixar O central Vou deixar ele aqui Mais ou menos E agora vamos duplicar Ctrl J Ctrl T Vou rotacionar aqui Vou pegar ele aqui Vou colocar aqui Alinhado aqui Com essa pontinha aqui Certo? Mesma coisa Eu vou duplicar Ctrl J Vou Ctrl T Vou arrastar aqui E vou Ah pode Outro design Também ficaria legal Se você quiser Vou confirmar aqui Está vendo? Eu vou voltar aqui Fazer o padrão Ctrl T E vou girar Aí você vai reposicionando Aí O que você acha interessante Certo? Pronto Pronto Beleza Agora é só selecionar Essas três camadas Aqui Eu vou pegar Essa aqui Clicar Segurar Ctrl Vou clicando E vou Duplicar Tudo de vez Ctrl J Ctrl T Vou clicar E arrastar aqui Segura Shift Clica e arrasta Para ficar no mesmo alinhamento Rotaciona aí Faz aí Um ângulo de 180 graus Pode colocar aqui Para ser mais preciso 180 graus Vamos mover um pouco mais Para o lado Vou pegar aqui A forma de mover Vou afastar aqui Para não ficar muito Em cima do nome Aí Belezal Power Jam Shape Your Party Bom Agora é só colocar aqui As nossas Essas duas imagens Aqui Vamos agora Pegar aqui O nosso Antes de mais nada Vamos Colocar aqui Dentro de uma pasta Também Clicar aqui Segura Ctrl Clica nessa aqui Ctrl G Duplo clique Bota textos Certo Eu vou clicar aqui Dentro da própria Pasta de imagens Porque vamos trabalhar Com duas outras imagens Vou fechar Essa aqui Que eu não preciso Vamos pegar aqui Que é essas duas imagens Essa daqui E essa daqui Vou pegar essa daqui Dessa moça Correndo Vou abrir como novo documento Que nós iremos remover Esse fundo aqui Certo Então eu vou selecionar Aqui o branco Vou pegar a ferramenta De seleção rápida Ou então Quick Selection Que a gente tiver aí Com Photoshop em inglês Ou então a tecla W Vou clicar e arrastar Aqui no branco Passando assim De forma Para ele selecionar tudo E vou clicar aqui Também para selecionar Aqui por dentro Certo Desbloquear aqui a camada Quando eu desbloqueei Cara Dá um duplo clique Me desculpa E agora só basta clicar Nesse botão aqui Da máscara Que ele vai remover Opa Ctrl Z Vamos inverter a seleção Para ele selecionar o preto Ctrl Shift I De igreja E agora sim Eu clico aqui E ele remove O branco Na verdade ele mascarou Porque se você segurar Shift e clicar aqui na máscara Ele retorna para o fundo Então segura Shift E clica novamente Para ele ativar a máscara Vamos pegar aqui A ferramenta de mover Clicar e arrastar Para o nosso documento Ok Shift Alt pressionado Vamos dimensionar aqui Proporcionalmente E aqui você coloca Um aqui Desse tamanho Tá bom Então perceba aqui Fazendo um zoom aqui Alt pressionado E girando o scroll do mouse Perceba que está O contorno de branco Vamos pintar Essa imagem de preto Então eu vou segurar Ctrl Vou clicar aqui na imagem Perceba Que ele vai ficar Todo selecionado Agora eu venho Com o pincel A tecla B Eu vou mudar O estilo desse pincel Vou colocar esse daqui A cor aqui De primeiro plano Já está preta Vamos aumentar O tamanho do pincel Com fecha a cochete Agora é só Passar aqui Perceba que ele vai Pintando Para o de preto Ctrl D Para retirar a seleção Certo Então eu vou descer Um pouquinho Que está muito lá em cima Deixar aqui Próximo dos nomes Aqui Legal Vamos agora Pegar a nossa Outra imagem Essa daqui Vou clicar Arrastar Fazer a mesma coisa Abrir como novo documento Eu coloco aqui Nessa barrinha Tá pessoal Que ele abre Como novo documento Deixa eu fechar Essa aqui Que eu não preciso mais Não vou salvar Duplo clique Para desbloquear a camada Ok Nesse caso aqui Eu já vou selecionar Logo o preto W Que é para ativar Quick Selection Clica aqui E pronto Vou clicar aqui Na máscara Pronto Removeu todinho O nosso fundo Vou mover agora Clico e arrasto Para dentro do documento Ok Shift Alt Pressionado Vou clicar aqui Na pontinha E vou redimensionar Aqui tá legal Só que essa daqui Eu vou deixar de branco Para diferenciar Então é a mesma coisa Que eu fiz com a outra Basta segurar Ctrl E clicar aqui Na camada Ele vai estar selecionado Vem com o pincel Já está configurado Aquele estilo de pincel E aqui Vamos alterar para branco Clica aqui E coloca aqui de branco Ok Só passar agora Pintar A imagem Pronto Ctrl D Opa Ctrl Shift Z Porque eu Ctrl Z Porque eu Refi É Acabei desfazendo Ctrl D Para tirar a seleção Beleza Agora só falta Aqueles retângulos Eu vou reposicionar Mais esses Nomes Um pouco mais Para cima Para isso Eu vou Selecionar Desde essas camadas Aqui Para ir todo mundo Junto Então dessa daqui Até Essas todas Aqui Segurar E vamos Agora no texto Na parte de texto Vou clicar aqui Segura Ctrl E vai clicando Nos textos E agora Vem com a ferramenta De mover E vamos Trazer um pouco Mais para cima Porque Eu vou colocar Aqui os Aqueles retângulos Então Para não consumir Muito aqui embaixo Certo Essa daqui Você pode até subir Um pouquinho mais Se você quiser Beleza Eu vou colocar aqui Vou clicar aqui Dentro da pasta imagem Criar uma nova camada Vou pegar a ferramenta De retângulo Retângulo Arredondado Se não aparecer Clica nessa setinha aqui Pressiona E clica Essa aqui Vou clicar E arrastar E fazer uns retângulos Mais ou menos Aqui desse tamanho Certo Aqui Nessa guia Aqui Você arrasta E ele vai Encurvando mais Os cantos Então eu deixei 63% O preenchimento Eu vou colocar Esse cinza aqui Beleza Opa Esse Ficou de preto Vou escolher Um cinza aqui Vou botar aqui Mais ou menos Só para diferenciar Ok O hexadecimal dele 27, 27, 27 Certo Vou mover ele Mais um pouquinho Para o lado Pega aqui A ferramenta de mover Vou clicando aqui Bota ele aqui No centro Para não ficar também Em cima do rosto Da nossa modelo Certo Fazer ele mais Aqui para cima Porque aqui Eu preciso colocar Os demais Aqui também Três Esse aqui Eu vou deixar Deixa eu ver se for De cinza Eu deixei de cinza Né É Eu vou colocar aqui Sem preenchimento O traçado também Para que fique tudo De cinza E ele está Com uma leve Opacidade Eu botei aqui Acho que foi 80% É isso mesmo Certo? Agora vamos digitar aqui Né? Personal training Venho aqui na pasta de texto Para deixar tudo organizado Vou clicar aqui Pega a ferramenta de texto E venho aqui em cima E coloco Personal Training Training Opa Training Training Só que essa fonte Eu coloquei Bebas Venho aqui Na guia caractere E coloco Bebas Que é uma fonte Um pouco mais fina Em relação a essa daqui E eu vou diminuir o tamanho E botar 18 Aqui Para poder caber Aqui Certinho Vamos mover aqui Né? Dá até para aumentar O tamanho dessa fonte Vou colocar aqui 20 Dá até para botar mais Até para botar 22 Se você quiser 22 já fica muito Então vamos deixar aqui 21 Legal Certo? Agora é só duplicar Essa camada aqui Então vamos aqui Vou pegar aqui O retângulo arredondado Pessoal Vou dar um pause aqui Rapidinho Que chegou um pessoal aqui Então Vai atrapalhar Nossa aula Pronto pessoal Estamos aqui de volta Bom Agora aqui é só duplicar Esse retângulo aqui E duplicando os nomes Então está selecionada Aqui a camada retângulo Ctrl J Opa Deixa eu clicar aqui Não estava ativo No meu Photoshop Ctrl J Agora eu venho Com a ferramenta de mover E com as setinhas Do teclado Você vai reposicionando Aqui Um espaço Espaçamento bem de leve Esse aqui está de branco Né? Então eu vou Está selecionado aqui Eu venho aqui Nessa guia aqui Propriedades Caso não apareça Você veja nela Propriedades Que ela vai aparecer Certo? Clica aqui Agora eu vou clicar aqui Colocar de branco Já está com a opacidade Do outro Tudo certinho Vamos duplicar logo Esse aqui Depois a gente vem colocando Os nomes Ctrl J Já está ativo aqui Já está ativo aqui A ferramenta de mover Então com a setinha Do teclado Eu vou Reposicionando Certo? E agora Esse aqui também Está de Dessa cor aqui O cinza Então eu vou clicar aqui Na propriedade Venho aqui Essa daqui Beleza Bom Agora é só Colocar os nomes Então eu venho aqui Eu vou fechar aqui E ver um personal Personal training Ctrl J Vou dar um duplo clique Vou colocar aqui Musculação Esse aqui eu coloquei As coisas que tem Na sua academia No caso de musculação Aqui A Bebas Ela não reconhece Ser cedilha Então a gente vai ter que mudar Essa fonte Colocar aqui Impact Vou clicar aqui E ver E boto Impact Certo? Porque ele aceita E a cor dela aqui Está de preto Só que Não é bem um preto É quase um Cinza assim Porque o preto ficou muito E vou aumentar o tamanho dela Porque ela Em termos de altura Ela é bem menor Do que a Bebas Então eu vou botar aqui 25 Vamos ver Mais Vou botar Acho que 27 Tá bom Até 28 Fica legal Vamos ver 28 Legal Personal Training Musculação E agora vamos trabalhar Com Jumping Que é outra Coisa que a gente faz Na academia Essa Jumping Bota Bebas Mesmo Pega aqui Personal Training Ctrl J Duplo clique aqui Para ativar Edição Jumping Certo? Vou agora mover aqui Botar aqui na posição E aumentar O tamanho Vamos botar aqui 25 Ver como é que fica Mais 28 Legal Legal aí Se é muito não Certo? Agora só falta aqui As informações de Whatsapp Ou você pode colocar O endereço aqui Da sua academia Não tem problema Ela tem um site aqui também Então vamos aqui Com Com a ferramenta de texto Vou clicar aqui Vou deixar de branco mesmo www.powergen A mesma fonte Bebas Eu coloquei aqui Certo? Só que eu vou diminuir O tamanho Está muito grande Só para dar um Levo destaque Essa fonte aqui Eu vou deixar 24 Ver como é que se comporta Menor ainda De 22 Legal Está aqui no centro Certo? Mais para cá Aí E aqui embaixo Só o Whatsapp Vou duplicar um desses Vou duplicar o branco Vou pegar aqui Vou abrir aqui a pastinha Vou pegar aqui o retângulo branco Acho que é esse aqui É esse aqui mesmo Ctrl J Vou pegar a ferramenta aqui De mover Vou arrastar Vou colocar aqui E o Whatsapp mais conhecido do Brasil Aqui no texto Eu vou deixar de impacto mesmo Vou duplicar essa musculação Ctrl J Dar um duplo clique aqui 555.555 Vamos arrastar aqui Vamos arrastar aqui Certo? E agora eu vou pegar aqui o nosso Whatsapp Esse daqui Fica aqui Shift Alt pressionado Para podermos redimensionar proporcionalmente E aqui está legal Vamos diminuir o tamanho desse retângulo Que foi muito grande Então vou lá na minha pasta de retângulo Acho que é esse aqui Esse mesmo Ctrl T Só vou pegar essa guia aqui E vou trazer Vou arrastar aqui Esse Whatsapp vou diminuir mais Está muito grande Está quase colando aqui na borda Ctrl T Shift Alt pressionado Aí Legal Então pronto pessoal É isso aí Está feito o nosso flyer Rapidinho Perceba que Não teve bicho de sete Cabeça nenhum Uma aula bem rápida Apesar de ter muitas informações 36 minutos Se você quiser separar mais aqui A gente vai que está muito colado Você Faz aí um redimensionamento Vai movendo aí Power Gen Shape of Body Opa, desculpe Se você quiser Em vez de colocar essas logos Aqui você poderia colocar Imagens reais Fazer uma moldurazinha Como eu ensinei nos outros Aqui fotos da academia Fotos de outras coisas Como aqui tem Essas duas fotos Eu já achei melhor Deixar dessa forma Certo Salve o documento Arquivo Salvar como Não se esqueça Como eu já tenho aqui Então eu estou sempre salvando Beleza E Salve no formato PNG PDF Para mandar para a gráfica Se for precisar Imprimir Beleza É isso Valeu Aqui eu finalizo O nosso curso De flyer para a academia Vou pensar no próximo curso Agora de flyer Talvez para estabelecimento Restaurantes E eu vou disponibilizar E eu vou disponibilizar Todos esses arquivos PSDs De todas as aulas Das 5 aulas Um arquivo bonitinho Para que vocês possam baixar E utilizar Conforme vocês quiserem Legal? Valeu Até mais Nariga Saindo fora Tchau Tchau Tchau